E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês e dizer o que focar numa prova de concurso público. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem o like. E se você é novo no canal, tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Nos acompanhe também nas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Julio Prof. Onde lá, você pode nos acompanhar ainda mais e radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Concurso público. Bom, um tema que é pedido por muitos de vocês. Em um vídeo anterior, eu expliquei o que cai numa prova de concurso público. Tá, professor, eu vi esse vídeo, mas cai muita coisa. O que é que eu devo focar? Bom, como dito neste vídeo anterior, existem vários assuntos que caem numa prova de concurso público. Não só com relação à parte específica também, mas também cai raciocinológico, pode cair SUS, cai português, entre outros assuntos que estão relacionados. Então, é importante você saber o que é que você deve focar. Mas, inicialmente, algumas pessoas não têm aí o costume de estudar para concurso público. E, quando chega na hora da prova, acaba confundindo tudo. Por quê? A abordagem, ela é diferente. O nível é diferente. Então, quanto antes de você se preparar para uma prova de concurso público, ou até mesmo fazer um concurso público para adquirir experiência, isso vai te ajudar ainda mais a sentir seguro em relação à realização de uma prova e saber exatamente no que é que você deve focar. Bom, em geral, os candidatos acabam tendo essa percepção depois que sai o resultado do primeiro concurso feito, que é quando a gente consegue fazer aí uma autoanálise e saber se, de fato, que tudo aquilo que a gente estudou realmente foi aproveitado ou não naquela aplicação de prova. É aí, onde a gente começa a perceber o que é que a gente deve focar mais. Se é na parte de específica, se é na questão do raciocinológico, se é na questão do português, se é na questão do SUS, que, inclusive, se vocês quiserem aprender sobre SUS ainda mais, é só você seguir o arroba gabaritandosus, que é um Instagram do Radiologando voltado e específico aí 100% só sobre legislação e saúde. Então, segue lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Então, o que que acontece? Quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, às vezes a gente quer sair atirando pra todos os lados. A gente lê o material, daqui a quinze minutos tá lendo o outro, daqui a uma hora tá lendo o outro e não é assim que funciona. Quando você for estudar pra concurso público, você precisa ter um foco e você deve basear esse foco em sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Sua necessidade é aprender mais sobre radiologia, mais sobre português, mais sobre raciocinológico ou mais sobre SUS. Muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade, principalmente em português e também em SUS. Vão muito bem na parte de específica e muito bem na parte de raciocinológico, que é matemática. Mas no português e no SUS, acabam se prejudicando. Então, é importante você focar naquilo que você tem aí um déficit maior. Ou seja, poxa, eu tenho muita dificuldade em SUS. Procura meios pra poder estudar, procura métodos, pesquisa conteúdo, pesquisa formas diferentes de aprender sobre aquele assunto. Poxa, eu tenho dificuldade em empreender gramática. estuda sobre isso. Vai, pega um conteúdo sobre gramática, sobre português em geral, sobre figuras de linguagem e estuda. Porque isso vai te ajudar a desenvolver, destravar esse seu medo, esse seu desce e começa a abrir a tua mente pra você poder entender ainda mais. Buscar ajuda de um profissional formado na área em específico, ajuda também a você desenvolver ainda mais. Os cursinhos, por exemplo, eles ajudam muito. Só que, muitas vezes, depende muito do comprometimento do candidato, do aluno. Olha, pra você focar numa prova de concurso público, primeiro você tem que ter uma metodologia e seguir um cronograma pra você adaptar o seu cérebro a saber que, naquele momento, você precisa de concentração pra estudar. Não adianta querer estudar a todo momento de qualquer forma. Por quê? O conteúdo vai entrar de qualquer jeito, a qualquer modo, em relação ao seu cérebro. E isso talvez não seja interessante, porque vai com informações desorganizadas. O mais importante é você separar, tá certo? Um tempo do seu dia e daí depende se é durante o dia, se é durante a noite e, claro, não queiram também começar já com cinco horas de estudo, duas horas de estudos. Não, começa devagar. Meia horinha já é o suficiente pra você ler o material. No outro dia, faz uma atividade sobre aquele conteúdo. E no outro dia, você faz uma redação, algo que você possa descrever tudo aquilo que você aprendeu. Então, veja só, não é só você ler. É você ler o material, realizar uma atividade, colocar em prática e depois escrever aí tudo aquilo que você estudou. Assim, você vai conseguir memorizar e fixar ainda mais o conteúdo. Então, você deve focar naquilo que você sente mais dificuldade. Ah, professor, quer dizer então que eu não devo dar atenção a português caso eu tenha aí um total domínio. Não, também não é bem assim, porque nem a gente não vai saber de tudo. Revisar o conteúdo é sempre importante, mas você vai dedicar o seu tempo, ou melhor, a maior parte do seu tempo naquilo, você vai focar naquilo que você tem mais dificuldade. Na área da radiologia, por exemplo, tem muita gente que tem facilidade com legislação, com a parte teórica, mas posicionamento tem dificuldade. Então, estuda posicionamento, foca em posicionamento, foca sobre as incidências de como é realizado. Tem gente que domina muito bem essa questão do posicionamento, mas tem dificuldade com anatomia. Foca em anatomia. Começa estudando pela base e vai avançando aos poucos. E assim, você vai sendo bem-sucedido em relação a esses conteúdos que podem te ajudar a crescer e passar numa prova de concurso público. Muitas pessoas já fizeram, muitas pessoas fazem isso e dá certo, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam destas dicas? Vocês gostaram e anotaram tudo? Eu espero que sim, mas caso não, pode assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. E lembre-se, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative todas as notificações, tá certo? Nos acompanhe também nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba Guzmio Prof, onde lá você pode radiologar de pertinho conosco. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu, ou a equipe do radiologando, vai te responder, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Se vocês tiveram qualquer dúvida, sugestões, mandem pra gente, que nós ficaremos muito felizes. O feedback de vocês é muito importante. Então, eu te encontro num próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Valeu!